Bom dia pessoal, hoje nós vamos descobrir quais são as 5 maiores pontes do Brasil. Número 5, Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça. A Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça, mais conhecida por Terceira Ponte, liga a cidade de Vitória e Vilha Velha no Espírito Santo. Possui 3.330 metros de extensão, 70 metros de altura e 260 metros de distância no vão central. É um cartão postal das duas cidades, devido ao seu traçado curvo e a beleza do lugar, na Bahia de Vitória. Ficou conhecida por Terceira Ponte, por ser a terceira ponte construída para ligar as duas cidades. Em quarto lugar está a Ponte do Rio Negro. A Ponte, jornalista Felipe Daou, popularmente conhecida como Ponte do Rio Negro, é a maior ponte estalhada do Brasil. Inaugurada em outubro de 2011, possui 3.595 metros de extensão e 400 metros de vão suspensos estalhados. É a única ponte do Rio Negro e parte da rodovia AM070, que liga a cidade de Manaus ao município de Irandouba, no Amazonas. Na terceira posição temos a Ponte Ayrton Senna. A Ponte Ayrton Senna tem 3.607 metros de extensão e é mais uma das grandes pontes que atravessam o Rio Paraná. Inaugurada em janeiro de 1998, liga a cidade de Iguaíba, no Paraná, a Novo Mundo, no Mato Grosso do Sul. Com 7.2 metros de largura e apenas 13 metros de altura máxima, essa ponte possui um dado único. É a única ponte do mundo que tem sua parte central em curva com tobogã. Finalmente, número 2. Ponte Rodoferroviária do Rio Paraná. A Ponte Rodoferroviária é a maior ponte fluvial brasileira com 3.700 metros de extensão. É também a única grande ponte deste estilo no Brasil. Ela tem dois andares, sendo o superior rodoviário e a parte inferior destinada ao transporte ferroviário. A ponte atravessa o Rio Paraná e liga a parecida do Taboá, no Mato Grosso do Sul, e Rubineira, São Paulo. Foi inaugurada em maio de 1998, possui 4 faixas rodoviárias na parte superior e uma via ferroviária na parte inferior. Agora vamos conhecer a maior ponte do Brasil. É a ponte do presidente Costa e Silva. A ponte do presidente Costa e Silva, mais popularmente conhecida como a Ponte Rio de Niterói, é a maior ponte brasileira. Com 13.290 metros de extensão, a ponte atravessa a Baía de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro, e liga a cidade do Rio de Janeiro a Niterói. Seu pilar mais alto tem 72 metros, e a sua estrutura foi construída com blocos de concreto maciço, tubos metálicos e pilares. Foi inaugurada em março de 1974, após mais de 5 anos de construção. Estas são as 5 maiores ponte do Brasil. E se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. E até o próximo vídeo, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho